E aí galera, estamos aqui de volta para jogar Roblox, fora a porta da cozinha, e aí o que você está fazendo? Eu vou jogar esse mapa porque eu estou procurando primeiro o meu personagem Ah, esse é o jogo que você se transforma no animatronic Você pode virar o Buiuiu, o Boyoió, o Kili Kili, o Sakili Mili e aquele osso A pessoa não sabe o nome de nenhum Tem o seu nome de todos Não sabe nada Tem o Popsy, o Foxy, o Noxy, o Moxy e o Fredsy Não são esses os nomes? Não Então diga os nomes Quais são os nomes? Não Ainda não achou o seu personagem foi? Eu ainda não achou Não achou ainda? Tem um bilhão Ih, você ficou com cara de bobo, quer dizer de lobo Pera Tem até um rabo de lobo Tem até um rabo de lobo Vou fazer uma coisa, vou te pegar Um rabo de bobo? Ih, você se transformou Eu não quero isso Eu não quero isso Você não quer não é? Eu não quero esse Foxy não Ah, viu que eu falei que era Foxy? Você Então vira boxy Não 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 vou virar boxy não E os nomes não são boxy, foxy, moxy? Não Aí tem Fredxy Não Por que que eles são tão branquelos assim? Não vão contar mais coloridos? Não, é porque você tem que fazer É porque você que tem que fazer E você ainda não achou as peças do personagem que você quer? É, eu não achei Bom, enquanto ele está procurando as peças do personagem Eu queria que você se inscrevesse no nosso canal E compartilhasse o vídeo com um bilhão de pessoas Para que possam pegar e virar também inscritos no nosso canal Para a gente atingir nossa meta Não, mil inscritos, mil inscritos É, a gente tem que chegar a um trilhão de inscritos até amanhã Senão o YouTube vai expulsar a gente do YouTube E a gente não vai poder voltar nunca mais E é isso, né? A gente recebeu uma mensagem do YouTube dizendo Se você não conquistar um trilhão de inscritos até amanhã Vocês vão ser expulsos do YouTube Isso é mentira, viu gente? Qual é esse aqui, preto e branco, bonito? É... Puppet Ah, o Puppet Puppet Não Oh, você virou uma coisa cinza sem formas Cada um tem o nome escrito, tá vendo? Nightmare sheep Nightmare dragon Nightmare lizard Lizard Ah, achei Ah, aqui o Balloon Boy É, esse é o Balloon Boy Eu queria esse, ó Oh, você virou um bicho de duas cabeças Esse é o meu preferido É o bicho mais bizarro de todos os tempos Eu sei isso Eu sei isso Esse é o barulho que o Balloon Boy faz Bom, lembre também de comprar nossos livros aí na descrição que tá abaixo Gostou? Gostaram? Gostaram? Eu não sei, diga aí se vocês gostaram Eu não gostei não, eu achei horrível esse negócio Parece com coisa nenhuma e não estou com nada Por quê? Ah, você pode tocar guitarra, é? Bateria Igual aquele outro vídeo que eu fiz que eu toquei guitarra Não Ah E bateria, saxofone, sanfona e chave de boca Também tem óculos aqui bizarro Eu não tenho que nem usar óculos Ah, fone de ouvido Como eu estava dizendo Não esqueça de clicar aí embaixo na descrição pra comprar nossos livros Aproveite pra comprar vários livros num frete só que sai mais barato E se inscreva no canal e aperte o sininho pra receber as notificações Mas gostaram disso? Diga se você gostou aí nos comentários Porque é muito bizarro esse desenho Não fica colorido não? Só fica assim mesmo? É, fica colorido Olha, olha o negócio das coisas que você pode escolher Ah, tá, você vai escolhendo os lugares pra colocar, né? Não vai ter fone de ouvido Ah, você pegou um acessório pra ele, né? É Ah, é um chapelão de mexicano Ah, aí que são as cores É Aí você vai escolher as cores É, eu vou querer... Deixa eu ver como fica amarelo Não Você entra ali como se fosse uma cabine de pegar cor, é? É É Quero... Bora, entra lá pra gente ver como é que vai ficar... Amarelo Oh... Só o fone Só o fone ficou amarelo? É É E como é que você determina o que é que vai ficar colorido e o que é que não vai ficar? Aí, só ficou o fone também Pera Você não tem que clicar em cima do que você quer que fique colorido, não? Sério? No seu boneco É É Ó que não, não, ó Não, não Não Vai ter o que... Eu não sei, se alguém sabe, por favor Se pronuncie Somente o acessório é que tá ficando colorido Cadê a musiquinha que tava tocando? Parou Parou Se você gosta de música da internet Nosso próximo vídeo vai ser dublagens de músicas da internet Tem a famosa Bendy and the Ink Machines Tem a música do Cabeça de Xícara E tem a música do Balde Balde é basic, é o cacho que aprende E não é eu É eu Se você gostou do nosso vídeo com o Balde imitando o Balde, jogando o Balde E sendo jogado um balde de água fria em cima da gente que a gente perdeu Por favor, coloca nos comentários Balde de água fria a gente não jogou não Foi uma piada O Balde de água fria Braude? Não, balde Você disse Braude Não disse nada de Braude É, você disse Braude Eu não sei de Braude Balde Vocês sabiam que Balde significa carequinha? Balde Balde Do inglês balde Balde Que é careca Balde e carequinha Se bem que deveria ser com Y e não com Y E aí, o que será que vai ficar verde dessa vez? Acho que foi fone de ouvido de novo Mas eu queria fone de ouvido verde mesmo É, eu vou assustar as pessoas por cima Tô pronto Ninguém escolheu, só eu que escolhi esse É porque ele é muito bizarro, parece um negócio mal feito Parece alguma coisa que um bebê de 3 anos faria com uma macinha modelada Tá bom, mas só que Esse é o Foxy menina quebrado Foxy menina quebrado É, então tem que ser assim É, o nível de loucura aqui no YouTube é muito grande Porque esse povo inventa cada maluquice Cada maluquice bizarro, do mapa Mas só que no jogo existe Ah tá, agora você vai jogar, você entrou no jogo, no mapa É, eu entrei no mapa É pra fazer o que? Aqui tem um monte de personagem que já foi feito Ah tá, olha lá os animatrônicos Vocês já fizeram um personagem desses? Alguém já fez um personagem desse? Por favor diga que não Porque se muita gente diz que sim, eu fico com medo Eu vou te atacar E aí Eu vou te atacar E aí Eu vou te atacar